em cada canto da escola Recanto da Criança. Recanto da Criança 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 E aqui logo em frente, verá que a gente tudo está E no futuro, já é uma nave que tentamos Me lutar, não tem tempo, tem piedade Sempre em hora de chegar, sempre em licença Temos a nossa vida, depois não me lutar e eu vou chorar Temos que nadar, não sabe conhecer ou ver O que virá, o que levar, ninguém sabe Se o resto, onde vai dar, vamos todos Uma vida passarela e um aquarelo É decolorirá, qual é a terra, tem tempo, tem tempo, tem tempo E agora é decolorirá, inundar e destra É fato, é feito, é feito, é feito É decolorirá, qual é o seu prato E agora é decolorirá Uma salva de palmas para a belíssima apresentação, voz e encanto da Escola Recanto da Criança.